Nome Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, mais conhecido como Dom Pedro. Nasceu em 12 de outubro de 1798, morreu em 24 de setembro de 1834, nacionalidade português. Feitos, foi o 28º rei de Portugal, 24º rei de Algarve e primeiro imperador do Brasil. Como ele fez isso, é o que veremos neste vídeo. O primeiro imperador do Brasil nasceu no palácio de Queluz, mais especificamente na sala Don Quixote, a 12 de outubro de 1798, após um trabalho de parto de quase 4 dias. O nome completo do príncipe, como usual na família Bragança, consistia na união de nomes de pessoas da família, do santo protetor, de arcângelos e anjos. Dom Pedro foi o segundo varão a nascer. Seu irmão, Dom Antônio, então com 3 anos, era o príncipe da Beira, herdeiro do trono. Os filhos de Dom João, com Dona Carlota, só começaram a nascer após a morte por varíola do irmão mais velho do príncipe, Dom José, aos 27 anos, em 11 de setembro de 1788. Após a sua morte, fez-se pressão em cima de Dom João e Dona Carlota, pois a época da morte do irmão, quando já contavam com 3 anos de casados, os dois ainda não haviam tido sua noite de núpcias. Não se tratava pela falta de vontade dele, mas sim pela pouca idade dela. Dom João, com a morte do irmão, passou a ser o novo príncipe do Brasil, nome dado ao herdeiro da coroa. Após 4 anos assim, ele tomou as rédeas do poder, a 10 de fevereiro de 1792, quando sua mãe, Dona Maria, foi declarada louca. Como já dissemos no vídeo sobre Carlota Joaquina, a sua relação com Dom João era de eterna briga pelo poder. Os dois tinham temperamento opostos e viviam oportunando um ao outro, principalmente Carlota. Dom Pedro cresceu em um período de intensas mudanças políticas e sociais na Europa. A Revolução Francesa modificou a vida das monarquias em toda a Europa. Portugal, que passava por uma crise financeira violenta, estava ameaçado pelas convulsões que vinham da França. Até 1804, o jovem Dom Pedro vivia com sua avó no Palácio de Queluz, mas já estava na hora de iniciar sua educação. Um de seus primeiros tutores foi o vice-reitor da Universidade de Coimbra, José Monteiro da Rocha, matemático e astrônomo, que se tornou bastante conhecido por ser o reformulador dos ensinos matemáticos da instituição. Mas a educação de Dom Pedro logo seria interrompida. Em abril de 1805, chegaria ao Palácio de Queluz o embaixador francês, Jean-Adôche Junot. Após a derrota naval dos franceses na Batalha de Trafalgar, Napoleão decidiu que se era impossível invadir a Inglaterra, ele a asfixiaria financeiramente, instituindo o bloqueio continental. Assim, nenhuma nação poderia comercializar com os ingleses, do contrário, Napoleão mostraria as forças do seu exército. Em agosto de 1807, a pressão da França sobre Portugal se intensificou. A França exigia que Portugal ingressasse no bloqueio continental, abandonando por completo a neutralidade e fechando seus portos ao comércio com a Inglaterra. Além disso, Portugal teria que entregar sua frota e expulsar todos os ingleses de seu território. Dom João tinha até o primeiro dia de setembro para obedecer. Dom João aos poucos foi cumprindo as medidas exigidas pelos franceses, mostrando que estava entrando no bloqueio continental. Até que no dia 27 de novembro, o rei e toda a nobreza portuguesa partiram para sua maior colônia, o Brasil. Cercado pelo oceano e em meio a tempestades, que acabaram por distanciar os navios que seguiam para o Brasil, viveu Dom Pedro a primeira parte de uma grande aventura. Afinal, que outro príncipe europeu havia até então posto os pés na América? Ele, o pai e a avó seriam os primeiros príncipes de uma casa real governante a desembarcarem no novo mundo. De seus 36 anos de vida, Dom Pedro passou 23 no Rio de Janeiro e 13 entre Portugal, Açores e França. Ele chegou ao Brasil junto com a família real em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias ao mar, a Portália em Salvador. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, a política econômica começou a se modificar. No dia 28, o príncipe assinou a carta rédea, que abriu os portos da antiga colônia às Nações Amigas. A carta pode ser considerada um marco inicial da independência do Brasil. A família real ficou em Salvador até o dia 26 de fevereiro, quando partiram para a capital, Rio de Janeiro. A instalação da família real se deu de forma improvisada. A cidade teve que se adaptar como pôde. Além da família real, seus criados e funcionários, a corte que desembarcou na cidade comportava cerca de 20 mil pessoas. A população do Rio de Janeiro aumentou em um terço de 60 mil para 90 mil. Para alojar a maior parte da corte portuguesa, diversas casas foram confiscadas e muitas famílias foram parar na rua. Dom Pedro, junto com seu pai, seu irmão Dom Miguel e seu primo de 22 anos, Dom Pedro Carlos, foram morar em uma propriedade rural, a Quinta da Boa Vista. A casa lhe fora cedida em troca de dinheiro, postos e com decorações por Elias Antônio Lopes, um rico comerciante de escravos. Com a corte instalada, a educação do jovem príncipe foi retomada. Mas ele era muito indisciplinado. Diversas vezes fugia do professor e recebia os afagos do pai. Mesmo assim, ele se dedicou a estudar, além da educação formal. Aprendeu marcenaria e a escultura. Também se dedicou à música, à poesia e ao desenho. Enquanto Dom Pedro vivia sua juventude, seu pai, Dom João, procurava transformar a colônia em um lugar mais adequado para o império. Então ele passou a modificar o Brasil, instalando manufaturas, universidades, criando jardim botânico, além de várias outras instituições. Já sua mãe, Dona Carlota, estava visando garantir as colônias espanholas, já que Napoleão derrubou seu irmão no trono espanhol e colocou em seu lugar José Bonaparte. Em 1815, Napoleão é definitivamente derrotado na Europa. Assim, é formado o Congresso de Viena, para redefinir o mapa europeu e restituir as monarquias. Para ter voz ativa nas negociações, Dom João eleva o Brasil a Reino Unido, acabando definitivamente com o status de colônia. Em 1816, morre Dona Maria I. Dom João passa a ser o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Diplomaticamente, era interessante que outra potência europeia da época se vinculasse à casa de Bragança. Mesmo tendo recebido duas sondagens para casar Dom Pedro, Dom João buscava um casamento vantajoso. Além da Inglaterra, as demais potências europeias do período pós-napoleônico eram a Prússia, a Rússia e a Áustria. Inicialmente, foi tentada a união do príncipe herdeiro com a das irmãs do Czar, Alexandre I da Rússia. Mas as tentativas foram encerradas devido às divergências religiosas e ao apoio da Rússia às pretensões territoriais espanholas na América e na Europa. Os planos então se voltaram para a Áustria. Não seria a primeira vez que os Habsburgos dariam uma princesa às Braganças. Três austríacos já tinham sido rainhas, com sorte de reis portugueses, sendo a última delas Dona Maria Ana d'Áustria, casada com o rei Dom João V. A endogamia entre os Braganças e os Bourbons não provocava apenas anomalias congênitas e psíquicas, bem como a prevalência da epilepsia na família real portuguesa. Assim, em 1816, começaram as tratativas do casamento entre a filha do rei austríaco, Francisco I, e Dom Pedro. A escolha da noiva recaiu sobre a arquiduquesa Leopoldina. Casar-se com um Habsburgo era ter consigo a melhor mulher que um governante poderia ter, e Dom João sabia muito bem disso. A família tinha a tradição de criar as melhores princesas da Europa. A educação e moral dos príncipes era minuciosamente planejada. Os filhos da casa imperial deviam ser educados para serem instrumentos submissos e úteis da política de Estado. O Estado das Finanças Austríacas talvez tenha sido um dos motivos que fizeram o Imperador Francisco I praticamente jogar Dom Pedro no colo da filha. A Áustria estava em guerra há praticamente duas décadas contra a França e necessitava urgentemente de uma saída para as finanças do Estado. Os austríacos comemoraram o casamento de sua arquiduquesa como abertura da Áustria ao comércio com o Brasil. O marquês de Marialva ficou encarregado de ir até a Áustria levar os presentes da família Bragança para os Habsburgos e selar de vez o casamento entre Dom Pedro e Leopoldina. O contrato de casamento foi assinado em 29 de novembro de 1816. Em 18 de fevereiro de 1817, em cerimônia realizada em Viena, Dona Leopoldina tornava-se oficialmente noiva de Dom Pedro. Em abril, ela recebeu um pequeno retrato de seu noivo. Ela se apaixonou perdidamente por Dom Pedro. Por volta dessa época, Dom Pedro sofreu seu sexto ataque de epilepsia. A epilepsia pode ter sido a responsável direta pela agitação que sempre caracterizou Dom Pedro, bem como por sua impulsividade e até mesmo por sua hipersexualidade. Outros aspectos de Dom Pedro, como a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, também seriam indícios de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, presente em até 23,5% dos casos de epilépticos. A futura esposa de Dom Pedro era dotada de uma inteligência em comum e voltada para a arte. Doce e bondosa, Dona Leopoldina possuía traços finos, uma pele clara e delicada. Medindo entre 1,55 e 1,58 de altura, em 13 de maio de 1817, às 7 horas da noite, Dona Leopoldina casou-se com Dom Pedro na igreja de Santo Agostinho, em Viena. Por procuração, Leopoldina embarcaria naquele ano para juntar-se ao seu marido no Brasil. Enquanto esperava a chegada da esposa, Dom Pedro se envolveu com a jovem dançarina francesa no Rio de Janeiro, Noemi Thierry. E não só ela, como a irmã, Dom João e Dona Carlota, teriam se unido para retirar a amante da corte antes da chegada de Leopoldina, dando-lhe um oficial português por marido, oferecendo-lhes dinheiro e mandando-os para fora do Rio de Janeiro. Outra versão conta que Noemi só foi mandada para fora do Rio depois de algum tempo da chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. Dona Leopoldina chegou ao Brasil em 5 de novembro de 1817. Ela foi recebida com festas e muitos desfiles pela cidade. Após as festas e boas-vindas, o ambiente da corte portuguesa no Brasil começou a pesar para Leopoldina. Dom Pedro nutria ciúmes e insegurança com relação à irmã mais velha, Maria Tereza, que recebia mais atenção do pai do que ele. Impedia a esposa de ter uma amiga verdadeira na família e na corte. Fora isso, havia o tédio e a melancolia. Se na Áustria ela tivera liberdade para sair, podendo ir, contanto que acompanhada até mesmo a rua, no Brasil as coisas eram diferentes. Só lhe eram permitidos sair de casa para ir às festas religiosas. De um amor arrebatador, aos poucos, Leopoldina foi se queixando do seu marido. Após casar-se com Dona Leopoldina, Dom Pedro passou a ter alguém com quem efetivamente podia contar. Era ela não apenas companheira, esposa e mãe de seus futuros filhos, mas também alguém que supria de alguma maneira a educação que lhe faltara. Essa tarefa, Dona Leopoldina tomou para si com prazer. Os dois gostavam muito de música, mas nessa época o príncipe passou a aprender um pouco de política. Futuramente, nas cartas enviadas aos filhos, Dom Pedro alegaria que na verdade tivera sorte e que eles não podiam achar que o mesmo lhes aconteceria, que eram necessários muito estudo e aplicação para ocupar um trono e que bastava ele e seu irmão Miguel como os últimos ignorantes da família. Em 1818, Dom João VI foi aclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na festa de cerimônia, Dom Pedro jurou lealdade ao pai. A parte das manifestações públicas, oficiais e protocolares da corte, a participação do príncipe Dom Pedro, com então 19 anos, era nula na política e nos negócios de Estado. Os cortesãos de seu pai, a quem detestava devido às intrigas e fofocas, fazem de tudo para mantê-lo afastado do governo e do próprio pai. Seu espírito vivo, sua audácia, sua vontade de agir, entravam não só em franco confronto com o modelo contemporizador de Dom João, mas ameaçavam os que gozavam de confiança e de boa vontade do monarca. Apesar de seu genio afoito, indomável, imprudente, independente e aventureiro ter mais pontos de contato com a mãe, Dona Carlota, o príncipe a respeitava e a temia, uma vez que, mesmo adulto, recebia dela algumas bofetadas. Além disso, Dom Pedro estava longe de ser o filho preferido dela. Esse lugar era reservado a Dom Miguel. O pai o amava e se preocupava com ele, mas a seu modo, sem grandes demonstrações de afeto. Além disso, em virtude das ideias do jovem, mantinham-o afastado do governo. A mãe, por sua vez, não fazia grande questão de sua presença. Dom Pedro nasceria em Portugal, mas fizera-se homem no Brasil e aprendeu a amar a antiga colônia, como se nela houvesse nascido. Naquele mesmo ano, Dom Pedro seria pai, pela primeira vez. Em 1820, estourou na cidade do Porto a Revolução Liberal, que exigia a volta da família real para Lisboa e que se implantasse uma monarquia parlamentarista. Dom João ficou a cargo de decidir quem ficaria no Brasil e quem iria para Portugal. Em janeiro de 1821, Dom João decidiu que ficaria e enviaria o filho Dom Pedro para participar das reuniões das cortes, que era o Parlamento Português, que estavam encarregadas de escrever uma nova Constituição para Portugal. Dom Pedro, apesar da ânsia em partir para Portugal, não deixaria a esposa e Leopoldina ameaçava fugir se não fosse com o marido. Após o pedido de Leopoldina, Dom João decidiu partir para Portugal com a família e deixar Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Em 6 de março de 1821, nasceu o segundo filho de Dom Pedro com Leopoldina, o menino Dom João Carlos. Em 25 de abril, Dom João partia para Portugal junto com sua família. Antes do embarque, no dia 24, pai e filho teriam travado a última conversa privada de suas vidas. Dom Pedro a rememoraria em carta a Dom João, datada de 19 de junho de 1822, que dizia o seguinte, Eu ainda me lembro e me lembrarei sempre do que Vossa Majestade me disse antes de partir no seu quarto. Pedro, se o Brasil se separar, antes sejas por ti, que me haja de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Os primeiros dias de governo de Dom Pedro como príncipe regente não foram dos mais auspiciosos. Entretanto, Dom Pedro estava longe de ser tão cauteloso quanto o pai. Sempre ativo, altivo e imprudente, ele fazia questão de sair às ruas e vistoriar estabelecimentos públicos. Nada lhe passava despercebido. Nesse início de regência, o governo e a atitude de Dom Pedro estavam mais ligadas às ideias liberais. Ele demonstrava respeito à futura constituição e soltava decretos garantindo a propriedade privada e as liberdades individuais, além de diminuir alguns impostos. Mas os problemas financeiros logo levaram Dom Pedro a perder apoio e uma série de conflitos recodiram nas províncias. Expertamente, ele buscou apoio junto aos militares e nos irmãos Andrada, sendo José Bonifácio o seu maior aliado. Por essa época, as cortes portuguesas decidiram acabar com tudo o que Dom João havia construído no Brasil de 1808 até então. Em tese, eles queriam novamente recolonizar o Brasil e o príncipe Dom Pedro deveria retornar à Europa com a família e realizar uma viagem pelo velho continente a fim de completar sua educação. Os decretos das cortes foram enviados ao Brasil em 12 de outubro de 1821, chegando às terras brasileiras no dia 9 de dezembro. Dom Pedro, aparentemente decidido a cumpri-los, mandou que fossem publicados no jornal Gazeta do Povo. A carta em que o príncipe informava a decisão de acatar o que fora decidido pelas cortes portuguesas caiu como uma bomba sobre o Rio de Janeiro. Com a extinção do reino e o retorno na condição de mera colônia, mais de 800 famílias perderiam sua renda devido à extinção dos postos de governo e do judiciário, o que, por sua vez, afetaria igualmente os comerciantes, que não teriam para quem vender suas mercadorias. Além disso, ficava claro para os brasileiros natos no exército que somente militares portugueses poderiam ocupar determinados postos a serem nomeados pelas cortes. Dom Pedro continuaria no Brasil até a eleição de uma nova junta que governaria o Rio de Janeiro. Depois disso, iria partir. Estava resolvido. Não fosse por Dona Leopoldina. Com sete meses de gravidez à espera da princesa Januária, ela recusou-se a passar o final de gestação a bordo de um navio. Dom Pedro acabou concordando em adiar a partida. Contanto que fosse essa a vontade dos povos de Rio, São Paulo e Minas Gerais, e que tais províncias se comprometessem em assumir responsabilidade de tal ato perante as cortes. Ele recebeu as garantias das províncias. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu o pedido das províncias para que permanecesse e decretasse logo a independência, pois o Brasil não podia retornar ao estado anterior de Colônia. Desse modo, Dom Pedro decidiu se aficar. Esse dia entraria para a história como o dia do fico, marcado pela celebre frase que teria sido proferida pelo príncipe. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Bom, a frase foi dita apenas no dia seguinte, e ela foi um pouco modificada, mas acabou entrando para a história. As tropas portuguesas presentes no Rio de Janeiro não gostaram muito da atitude do príncipe, e logo demonstraram o princípio de rebelião. No início de fevereiro, Dom João Carlos, o herdeiro do príncipe, morre. Ele passou a culpar as tropas portuguesas pela causa da morte, pois Leopoldina, junto com o filho, se mudava constantemente para se proteger. Dom Pedro enviou as tropas portuguesas de volta para a Europa. Sem os militares portugueses à porta, e aconselhado por ministros do calibre de José Bonifácio, Dom Pedro agora daria prosseguimento às reformas que começaram a assumir o cargo de príncipe regente. Ele ainda iria visitar cidades que estivessem com princípios de rebeliões. Seria visto pelo povo. Em 13 de maio, a maçonaria conferia a ele o título de defensor perpétuo do Brasil. Até que em julho, ocorreu uma rebelião em São Paulo. Dom Pedro decidiu partir para apaziguar a província. Ele deixaria para comandar os despachos, Dona Leopoldina. Mas durante essa viagem, o príncipe conhece, Domitila de Castro. Por volta de 29 de agosto, os dois começaram sua relação íntima. Tendo pacificado São Paulo, em 5 de setembro, desceu até a cidade de Santos, no litoral, para inspecionar as defesas do porto e visitar a família dos irmãos Andrada, naturais da cidade. No dia 7 de setembro, o príncipe e uma comitiva subiram de Santos a São Paulo, pela estrada de ligação entre o litoral e o planalto. Diferentemente do famoso quadro de Pedro Américo, os fatos que narram a declaração de dependência são bem menos heróicos. Dom Pedro não vestiu uma farda de gala na ocasião, e sim, uma fardeta azul da polícia, sem luxo algum. Trajava calças da mesma cor, botas grandes e envernizadas, e um chapéu armado. Também levava sua espada. E amontada em uma besta baia gateada. De acordo com as memórias deixadas pelo primeiro comandante de sua guarda de honra, o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, já havíamos subido a serra, quando Dom Pedro queixou-se de ligeiras cólicas intestinais, precisando, por isso, apear-se para empregar os meios naturais de aliviar os sofrimentos. Ainda segundo Gama Lobo, assim que chegaram ao planalto, sozinhos, ele e Dom Pedro, pois o restante da comitiva ficaram para trás, um correio vindo do Rio de Janeiro alcançou o príncipe, e entregou-lhe ofícios e cartas enviadas pela regência. Ao lê-los, disse-me que as cortes queriam massacrar o Brasil. Dom Pedro ainda precisou parar outras vezes durante a viagem, para resolver seus problemas intestinais. Em uma dessas paradas, às margens do Rio Ipiranga, chegaram junto à comitiva dois viajantes, levando notícias enviadas por José Bonifácio. Traziam despachos de Portugal e notícias da corte. Além das cartas de José Bonifácio e Leopoldina, nos despachos das cortes e do rei de Portugal, dizia que os membros do governo seriam presos. Todas as decisões do príncipe seriam anuladas. Ele e sua família deveriam retornar para a Europa. Já nas cartas de José Bonifácio e Leopoldina, havia informação de que tropas portuguesas estavam presentes na Bahia e que havia previsão da chegada de mais reforços. Tanto um quanto o outro ainda apelavam para que Dom Pedro tomasse a decisão de decretar a independência. Após as cartas e os despachos terem sido entregues pelos correios a Dom Pedro, este, novamente acometido pelas cólicas, afastou-se do restante do grupo na companhia de um padre. Segundo o clérigo, Dom Pedro pediu que ele lesse em voz alta o conteúdo do material recebido. Somando-se a tensão causada pelas notícias e levando-se em conta o mal-estar em que o príncipe se encontrava, é de se imaginar o quão irritado ficou. Depois de finalizar seus afazeres, Dom Pedro retornou para a comitiva, onde comunicou-lhes que daquele dia em diante, Brasil estava definitivamente separado de Portugal. Então a comitiva partiu para São Paulo. No teatro à noite, Dom Pedro comunicou ao público presente o ocorrido. Ele mandou fazer uma peça de ouro para usar, com as seguintes legendas, independência ou morte. Se tornou o primeiro rei do Brasil. Após a independência ser declarada, Dom Pedro passou a ser visto e ovacionado em algumas cidades. Aparentemente, nem ele e o pai queriam a guerra. Uma vez, prejudicaria os negócios dos dois países. Dom Pedro foi aclamado imperador. Um dos motivos para a escolha do título de imperador, em detrimento do de rei, vinha dos ideais liberais da maçonaria. Dom Pedro não subiria ao trono por direito divino, e sim eleito pelos povos que governaria, isto é, em virtude da soberania e aclamação popular. Enquanto isso, os novos símbolos de poder foram refeitos. Em 18 de setembro, Dom Pedro e José Bonifácio assinaram e rubricaram diversos decretos institucionando a nova bandeira e o novo brasão de armas, que levava as cores verde da casa de Bragança e amarela da casa dos Habsburgo. O desmonte histórico praticado pelos republicanos recodificaria essas cores e as transformaria no verde de nossas matas e no amarelo de nosso ouro, nossa riqueza. A aclamação de Dom Pedro foi programada para 12 de outubro, data de seu aniversário de 24 anos. Mesmo sob chuva, o povo foi em peso prestigiar seu novo governante. Em 1 de dezembro, foi feita a cerimônia de sagração e coroação de Dom Pedro. Mas nem todas as vilas e cidades do Brasil haviam ficado felizes com a aclamação de Dom Pedro. A independência interessava ao sudeste brasileiro. Era vantajoso para as elites de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ter uma série de poder por perto, de forma que legislações e benefícios fossem realizadas e obtidas rapidamente, o Brasil, no entanto, era imenso e o sudeste apenas uma parte sua. A independência integral do território brasileiro esteve longe de ser harmônica. Aceitando o desafio proposto por Dom Pedro, as cortes mandaram tropas para tentar reverter a desobediência do príncipe. O Brasil teve que se armar e contratar mercenários estrangeiros desejosos de lucrar com uma boa luta. Combateu-se no sertão e no mar, no norte, no nordeste e no sul. Somente em novembro de 1823, o Brasil se veria livre das tropas portuguesas. Em 3 de maio de 1823, uma assembleia constituinte foi aberta, com a intenção de elaborar uma constituição para o novo país. Dom Pedro compareceu à antiga Casa da Câmara e Cadeia, local onde seria elaborada a constituição, e fez um pronunciamento. Nele enfatizou repetidamente que desejava que os deputados fizessem uma constituição que merecesse sua real aceitação. Apesar de certo esclarecimento e de suas noções de liberalismo, Dom Pedro traria sempre consigo um conflito íntimo, além de ser português e brasileiro, era um liberal que gostava de mandar. Criado dentro do absolutismo, tinha consciência de seus deveres, mas muito mais dos seus direitos. Ao aceitar a luta pela constituição, entendia que, ao ceder parte de suas prerrogativas e sua antiga herança absolutista, os deputados deveriam fazer com isso algo de relevante. Caso contrário, não concordaria com a constituinte. Isso causou ruído logo de início, com alguns deputados afirmando que a constituição deveria ser digna do povo, e não do imperador. Em meio à proibição da constituição, Dom Pedro sofreu um acidente. Acabou caindo de um cavalo e ficando imóvel na cama. Demitiu os irmãos Andrada de seu ministério. O motivo era de que a carta constitucional estava ficando muito xenófoba em relação aos portugueses. Além disso, procurava limitar os poderes de Dom Pedro. No dia 12 de novembro, o imperador acabou dissolvendo a assembleia. Não houve resistência. Os Andradas e outros deputados foram presos e deportados para a França. No dia seguinte, o imperador nomeou um conselho de estado que tinha como principal objetivo elaborar um novo projeto constitucional. O próprio Dom Pedro contribuiu com alguns artigos. Dom Pedro otorgou a primeira carta constitucional do Brasil em 25 de março de 1824. Essa constituição foi a que mais vigorou no país até hoje, de 1824 até 1889. Ela continha modernos princípios básicos do direito público da época, assim como o quarto poder, o poder moderador. Era um mecanismo para que Dom Pedro indicasse ministros, votasse leis ou fechasse a assembleia. Assim, e seria-se na constituição um elemento da monarquia absolutista, mesmo ela sendo mais liberal que a de 1823. Dom Pedro já havia se pronunciado contra a escravidão, mas mesmo ele podendo fazer algo com a constituição, essa questão ficou de fora. Nenhum artigo mencionava a escravidão. Após a constituição ser outorgada, os ânimos se elevaram. A pior reação veio de Pernambuco, instigados pelo jornalista e Frei Carmelita, Joaquim do Amor Divino Caneca. Proclamaram sua independência do Brasil, conclamando outras províncias do Nordeste a segui-la na chamada Confederação do Equador. Mas no final de outubro, a revolta foi abafada. 16 pessoas foram presas, entre elas, Frei Caneca. Todos receberam pena de morte. Em meio à abertura da Assembleia, fechamento, produção de uma constituição, combate a uma guerra civil, Dom Pedro mantinha uma vida particular ativa. Em 1823, nasceria seu quarto filho com Leopoldina e logo ela apareceria grávida. No mesmo ano, a irmã de Domitila, Maria Benedita de Castro do Canto e Melo, também lhe daria um filho. Dom Pedro era bem criativo em seus pseudônimos nas cartas de amor para Domitila. No começo do relacionamento, era o fogo-foguinho, demonão e seu filho. Também fazia questão de escrever coisas picantes, do tipo, estou com saudade de ir aos seus cofres, ou queria apalpá-la por dentro e por fora. No mesmo ano, de 1823, Domitila ficou grávida. Faltava apenas o reconhecimento da independência do Brasil por outros países. Os Estados Unidos foram o primeiro a reconhecer. Já os países da Europa, só o fariam se Portugal o fizesse. Por intermédio da Inglaterra, um acordo foi firmado e Portugal acabou reconhecido a independência do Brasil. Recebeu em troca uma grande indenização financeira e Dom João VI recebeu o título simbólico de Imperador do Brasil Perpétuo. O relacionamento de Dom Pedro com o nome Tila ia se tornar a público em 1825. Embaixadores iam visitá-la antes de visitar a Neupodina. Ela tinha permissão de assistir à missa na tribuna reservada à família imperial. Ela recebeu o título de baronesa, sendo designada Dama Camarista da Imperatriz, tendo acesso aos aposentos de Leupodina. Logo, não só o Brasil se escandalizava com a relação dos dois. As principais nações europeias ficariam sabendo dos ocorridos. A amante na época, se analisarmos friamente, era quase uma necessidade social. Devemos nos lembrar de que, primeiro, não havia modo de se prevenir de maneira segura a gravidez. E, segundo, todo parto representava risco de morte para a mãe e para a criança. Não havia anestesia e, muito menos, um modo seguro de se realizar cesariana em caso de falta de dilatação. O homem, depois de alguns anos de casado, manter relações sexuais fora do casamento representava um alívio para a grande parte das esposas, que, normalmente, já vinham parindo anualmente desde os 14 ou 15 anos de idade. Uma coisa, porém, era ter uma ou várias amantes. Outra era lhe dar o posto de favorito do imperador. Isso foi o que Dom Pedro acabou fazendo. Além disso, lhe deu um peso político enorme. Já Leopoldina fingia não ver e nem escutar nada. Seu sangue frio e com postura a dignificavam os olhos de todos. Em 1825, Dom Pedro teve motivos para comemorar. Tendo gerado somente filhas após a morte do príncipe Dom João Carlos, Dona Leopoldina, enfim, deu à luz um menino em 2 de dezembro que recebeu o nome de Pedro de Alcântara e reinaria no Brasil com o título de Dom Pedro II. Cinco dias depois, em outra residência, nascia outro Pedro, este filho do imperador com Domitila. No entanto, se tudo andava bem em alguns setores da vida particular do imperador, com o Brasil as coisas eram diferentes. Além da dívida de 2 milhões de libras esterlinas a serem pagas a Portugal como indenização decorrente do reconhecimento da independência, na fronteira meridional do país havia conflitos. Na Bacia do Prata havia iniciado a Guerra da Cisplatina. A Argentina avisava retomar as terras da Cisplatina, atual Uruguai, que foram anexadas por Dom João VI, quando da mudança da corte para a América. Com a evasão da região por tropas argentinas, Dom Pedro decidiu declarar a guerra. Ao final do conflito, nem a Argentina nem o Brasil ficaram com a região. O Uruguai declarou sua independência. No início de 1826, aconteciam alguns focos de revoltas de escravos na Bahia. Então, Dom Pedro decidiu visitar a província. Foram, junto com o imperador, seus principais ministros, militares, a Imperatriz Leopoldina, a Princesa Maria da Glória e a amante, Domitila. A viagem foi um verdadeiro escândalo. Ver no mesmo navio durante 24 dias o imperador, sua filha mais velha, a Imperatriz e sua amante ofendeu necessariamente todo mundo. A Imperatriz, se devia sentir a mais ferida, mostrou a este respeito a mais perfeita indiferença. Não lhe restava alternativa. Um escândalo público só lhe agravaria a solidão que sentia naquela corte hostil. O imperador interpretou a reação da mulher como qualquer homem interpretaria. Ela não se importava. Dona Leopoldina, porém, se importava sim, mas só demonstrava a quem lhe devia respeito e submissão. Chegando à Bahia, Domitila acompanhava de perto Dom Pedro e participava de todas as cerimônias. Durante essa viagem, o filho de Dom Pedro com Domitila morre no Rio de Janeiro. No dia 10 de março, morreria seu pai, Dom João VI, aos 59 anos. O trono português ficaria provisoriamente com a regente Isabel Maria, até que o verdadeiro herdeiro retornasse a Portugal. Mas Dom Pedro se encontrava no Brasil e Dom Miguel na Áustria. Mas logo Dom Pedro abdicaria o trono português em favor de sua filha, Maria da Glória. Dom Pedro passou a arquitetar um casamento de sua filha com seu irmão, onde ele seria o regente até que ela atingisse a maioridade. Ela ainda tinha 7 anos. No dia 29 de outubro de 1826, foi assinado o contrato de casamento. Em breve, esse episódio exporia o imperador com seus súditos brasileiros, que o acusariam de dar mais importância aos negócios de Portugal que aos da ex-colônia. Dom Pedro deixava-se ficar cada vez mais na casa da amante, onde mantinha uma sala de despachos. Saía constantemente para passear com a filha e domití-la em público. Deu a Isabel Maria o título de duquesa de Goiás. No início de agosto de 1826, partiu para a fazenda de Santa Cruz, levando a amante e a duquesinha. Nuna Leopoldina e os filhos ficaram em São Cristóvão e enquanto Dom Pedro gozava de férias, o governo ficou completamente parado. Dom Pedro parecia não fazer mais questão de esconder a relação. O povo começou a se incomandar com a traição ostensiva e os muros cariocas amanheciam com caricaturas de Dom Pedro, Domitilo e Leopoldina. No dia da apresentação de Dom Pedro II como legítimo herdeiro, Dom Pedro indicou o pai de Domitilo para que segurasse o menino durante a celebração. Tempos depois, um golpe foi preparado contra Domitila. Nesse momento, ele percebeu o quão longe havia chegado e passou a dar mais atenção à esposa, tanto em público quanto em particular. Como resultado, Dona Leopoldina engravidou novamente e a reaproximação contudo foi efêmera. A 12 de outubro de 1826, o imperador cobriu a amante e seus familiares de graças. Domitila teve seu título elevado e de viscondessa tornou-se marquesa de Santos. O pai de Domitila foi feito visconde de Castro. O cunhado Boaventura recebeu o título de barão de Sorocaba. Todos os irmãos foram feitos gentis homens do passo. Um deles recebeu a patente de coronel e dois primos passaram a cargo de guarda-roupas do imperador. Mas alguns dias depois, o pai de Domitila ficaria gravemente doente e Dom Pedro tomaria mais uma atitude imprudente. O imperador decidiu abandonar a própria casa por dias a fim de servir de enfermeiro a cabeceira do moribundo visconde. Até então, Dona Leopoldina suportara calada tudo o que tinha vindo da parte do marido. Mas dessa vez, a imperatriz enfim explodia. A imperatriz chegou a dar um ultimato ao imperador. Deveria escolher entre ela e a amante. Caso a escolhida fosse domitila, ela retornaria para a Áustria e um tal seu pai. Dom Pedro não respondeu o ultimato. Sem a resposta, ela mandou cumprir a ordem, arrumou suas malas e iria partir. Um criado avisou Dom Pedro que voltou o mais rápido possível ao palácio de São Cristóvão, onde o casal teria discutido. O imperador depois de muito gritar e esbravejar atirou-se nos pés de Leopoldina lhe pedindo perdão. Desde o início de novembro, a imperatriz não estava bem de saúde. Além de uma indisposição física, ela estava bastante depressiva devido à relação aberta do marido com o amante. Além disso, a gravidez aumentara a sua depressão. Durante uma cerimônia que Domitilo estava presente, Dom Pedro exigiu a presença de Leopoldina para que parecesse que a relação estava em devida paz, mas a imperatriz não quis aparecer no evento, sobretudo por causa da presença da amante. Com a recusa, Dom Pedro teria perdido a cabeça e esbravejado contra Leopoldina. Chegaram até a divulgar o boato de que ele teria a empurrada de uma escada no Palácio São Cristóvão, o que já foi desmentido através de uma autópsia na alçada da imperatriz. Após esse episódio, a saúde de Leopoldina só piorou. Ela abortou o feto masculino que esperava em 2 de dezembro. Na madrugada do dia 10 para o dia 11 de dezembro, depois de muito sofrimento, Leopoldina morreria. Ela parecia ter adormecido pacificamente e na posição mais natural. A população sentiu muito com a morte da imperatriz. Ficaram de luto durante vários dias. O povo também se revoltou contra Domitila, a quem acusavam de ser o motivo da morte de Leopoldina. apedrejaram o palacete em que ela morava e tentaram invadi-lo. A morte de Leopoldina deixou um vácuo de poder que não se sabia por quem seria preenchido. Alguns ainda acreditavam que Dom Pedro poderia se casar com Domitila. A sua influência e a rejeição do povo fizeram com que isso não acontecesse. Em 13 de agosto de 1827, Domitila deu à luz a mais uma filha de Dom Pedro, que foi chamada de Maria Isabel. Enquanto todo esse drama era vivido no Brasil, em Portugal desenvolvia-se outro que viria a ter consequências na outra margem do Atlântico. Dom Miguel em 26 de fevereiro desembarcou em Portugal, jurando fidelidade à rainha Dona Maria II, ao seu irmão, o rei Dom Pedro I e à carta constitucional perante o parlamento e diante dos representantes diplomáticos da corte. Mas logo ele iria usurpar o trono e dissolver o parlamento. Em 25 de abril, Dom Miguel foi aclamado o rei de Portugal pelo Senado de Lisboa, mas ele recusou. Esperava ser aclamado pelos três estados, o que foi feito em 7 de julho. Ao assumir o poder, liberais e os constitucionalistas foram perseguidos, alguns fugiram e outros foram mortos. Em agosto de 1828, Dom Pedro soube da traição do irmão e da ida em segurança da filha para a Inglaterra. Dom Pedro passou a denunciar o irmão como usurpador da coroa de Dona Maria II. Em seguida, rompeu com o irmão e procurava restituir a irmã e a filha ao trono. O ano de 1829 começara muito mal para o imperador. A tentativa de conseguir um novo casamento se mostrava cada vez mais infrutífera. A briga com seu irmão se avolumava, o parlamento o questionava no Brasil. Sua filha de apenas 10 anos se encontrava exilada e Domitila ressurgiria querendo retornar para a corte no Rio de Janeiro. Mas no momento, o que mais inquietava Dom Pedro era a recusa sucessiva de suas pretendentes. Segundo ele, era muito humilhante arcar com as recusas das princesas. O melhor seria fingir que nunca pensara em se casar novamente. Em abril daquele ano, Dom Pedro autorizou o retorno de Domitila para a corte. O burburinho de que os dois se casariam foi grande. Quando tudo parecia perdido, um acordo de casamento foi firmado. De um lado estava Dom Pedro e do outro Amélia de Leuchtenberg, princesa bávara, sobrinha do rei da Baviera e neta da imperatriz Josefina, primeira esposa de Napoleão. Ela reunia três das quatro qualidades pedidas por Dom Pedro. Era bonita, virtuosa e culta. Deixava a desejar no nascimento. Após firmar o casamento com a princesa bávara de apenas 17 anos, Dom Pedro parou de frequentar a casa da amante e mudou-se para sua propriedade de Botafogo, afastando-se o máximo possível da tentação. Ela ainda insistiu bastante em manter relações com Dom Pedro, mas ele passou a impedi-la de visitá-lo, retirou suas regalias e passou a não lhe enviar mais cartas. Até que em 27 de agosto de 1829, Domitila embarcou para Santos, dois dias antes de completar oito anos do início de seu relacionamento com Dom Pedro. Domitila, aquela que seria a última filha de Dom Pedro com ela, Maria Isabel, nascida em São Paulo no início de 1830. Maria Isabel seria criada pela sua mãe, enquanto Isabel Maria, a duquesa de Goiás, permanecia com Dom Pedro. Mãe e filha nunca mais se veriam. Em 16 de outubro, chegava ao Brasil a Imperatriz Amélia e trazia junto consigo a filha do marido, Maria da Glória. No dia seguinte, o casal partiu para a Capela Imperial para uma bênção de núpcias. Nesse segundo casamento, Dom Pedro ficaria longe dos escândalos. Resolvido o problema com Domitila, o casamento e o resgate da filha, Dom Pedro se voltaria para o irmão, que estava de maneira autoritária governando Portugal. Ainda em 1829, José Bonifácio retornaria para o Brasil, conversaria com Dom Pedro e se tornaria uma espécie de primeiro-ministro. Tinha como grande missão tirar o Brasil da inflação galopante em que se encontrava. Em dezembro, Dom Pedro lhe dirigia a carruagem real em alta velocidade, quando em uma curva perdeu o controle e capotou. Ele foi arremessado para a rua e caiu inconsciente. Sua filha e seu esposo que estavam na carruagem sofreram algumas escoriações. Em 1830, Dom Pedro recebeu uma carta de seu irmão. Como se nada tivesse acontecido, ele começava a carta em tom amigável. Meu querido Mano de maior estima, mas na carta havia um comunicado da morte da mãe, Dona Carlota. Segundo rumores, ela teria sido envenenada. Naquele ano, aconteceria na Europa uma série de revoltas liberais com objetivos de derrubar de vez o absolutismo. Na França, Carlos X foi deposto e logo essas ideias chegariam ao Brasil. O clima entre portugueses e brasileiros não era nada bom. Os primeiros recebiam altos cargos, a maioria de confiança e os segundos exigiam esses cargos para si. O que ocasionava uma onda xenófoba contra os portugueses. Qualquer português era suspeito de qualquer coisa. Os jornais culpavam os portugueses por maquinarem contra o Brasil, alegando que Dom Pedro iria suspender a Constituição e de que estava mais preocupado em derrotar seu irmão em Portugal do que resolver os problemas de seu país. A histeria provocada por essas ameaças, algumas imaginárias, teve lances literalmente trágicos, como o assassinato em São Paulo do jornalista italiano conhecido como Libero Badaró. Ele acabou sendo assassinado por conta de suas opiniões políticas em 20 de novembro. Logo, pediram explicações sobre a morte do jornalista. Suspeitavam que ele havia sido morto por mercenários do governo. No meio de tantos distúrbios e do mal-estar generalizado criado pela política e pela imprensa ao redor de Dom Pedro, o imperador decidiu empreender no final do ano uma viagem de três meses para Minas, província que se concentrava o maior número de apoiadores. Talvez, recordando que sua presença em Minas e em São Paulo anos antes fora suficiente para restaurar a ordem, achou que agora conseguiria fazer o mesmo. Em Ouro Preto, Dom Pedro discursou para a multidão diante do antigo Palácio dos Governadores. A fala foi recebida com bastante frieza pela população. Em 11 de março de 1831, Dom Pedro rumou para o Rio de Janeiro. Foi recebido com festas pelos portugueses. Duas facções, a dos nativistas e a dos portugueses, logo passaram a se confrontar, inicialmente com insultos, logo convertido em ações físicas. Os brasileiros foram expulsos da rua Quitanda, no centro do rio, debaixo de garrafadas, atiradas pelos portugueses do alto e de seus sobrados. Os distúrbios duraram três dias, alimentados pela imprensa e pelos políticos. No dia 17, entregaram uma petição para o imperador, exigindo a punição dos estrangeiros que tinham perturbado a ordem pública. Devido ao desgaste de sua imagem, Dom Pedro não exercia mais nenhum facinho dos anos anteriores. Havia também perdido completamente o senso de governo. Em vez de escolher o novo Ministério de Reconciliação Nacional para resolver as questões, Dom Pedro decidiu derrubar o gabinete e constituir um novo. Dessa vez, todos os ministros eram brasileiros, mas nenhum de prestígio político e público, tornando-se uma medida inóqua. A divisão política continuou. O exército parecia se indispor contra Dom Pedro e a imprensa batia duro no imperador. Ele havia perdido completamente o respeito e não tomava nenhuma medida eficaz para controlar a situação. No dia 5 de abril, Dom Pedro demitiu novamente o ministério e convocou outro, que ainda continuaria longe de lograr a reconciliação nacional esperada, sobretudo por haver nele dois ministros nascidos em Portugal. No dia seguinte, líderes liberais e nativistas passaram a convocar o povo à rua. A multidão tomou as ruas do rio, exigiam respeito à constituição e à retirada dos portugueses do gabinete. Setores do exército aconselhavam o imperador a não demorar para fazer o que o povo exigia, pois o risco de os radicais guiarem a massa para derrubarem a monarquia era grande. Para completar o quadro, o batalhão do imperador havia desertado de São Cristóvão, bem como a artilharia a cavalo. O palácio encontrava-se totalmente desprotegido. Diante dessa pressão e falta de apoio, na madrugada de 7 de abril, Dom Pedro acabou escrevendo um documento que dizia Usando do direito que a constituição me concede, declaro que e muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Terminava assim o primeiro reinado do Brasil com a abdicação de Dom Pedro em favor de seu filho de apenas 5 anos. Dom Pedro partiria para o asilo em Paris, onde organizaria um exército para retomar o controle de Portugal das mãos de seu irmão. O Brasil ficaria a cargo de regências até que Dom Pedro II completasse seus 18 anos. Essa parte da volta de Dom Pedro para a Europa veremos em um outro vídeo, pois o primeiro imperador brasileiro passará a ser conhecido como Dom Pedro IV, o Rei Soldado. Olá, eu sou o professor Danilo e obrigado por assistir esse vídeo. Essa é só a primeira parte da biografia de Dom Pedro. Na próxima semana contaremos como foi a volta dele para Portugal e o seu confronto contra o seu irmão, Dom Miguel. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar as notificações. Até mais! Ah, e comente aí o vídeo que você quer aqui no Arquivo Confidencial. Até mais!